Este ano, o Dom vai descobrir novos talentos na categoria intérprete. São cantores que serão revelados para o grande público nessa temporada. E estão na semifinal os cantores... Augusto Arruda, Elon Barbosa, Emanuel Lima, Júnior Melo, Lucas Barreto, Luciano Saturno, Nilson Vocal e Ricardo Lima. Junte sua torcida e venha torcer pelo seu candidato. Semifinal Dom Música 2016, dia 25 de outubro, às 20 horas, no Teatro Facisa. Realização TV Itararé e Fundação Pedro Américo. Apoio Cultural CCAA, inglês e espanhol para todas as idades e finalidades. Turmas pela manhã, tarde e noite, ou somente aos sábados, Centro e Prata. 3341-2997 e 3341-5727. Teatro Municipal Severino Cabral, Campina FM, Grudada em Você, Orquestra Andaluz e Rio do Peixe Toys e Gifts. No mês da criança, tem brinquedo de montão. E vem aí, nova loja no Shopping Partage, a maior loja de brinquedos da cidade. Tudo em até seis vezes sem juros. TV Itararé. Nossa TV é 10.